Música Ah, tá ligado com o regulador Traje a dança de Nike na face A gente não sabe Música Música Nossa, rapaziada do céu Fui passar a lombada, gravei até Eu tava aí gravando stories, o carro enroscou, travou Fiquei sem o trambulador Ainda bem que as ferramentas E o macaquinho tá aqui, né, cara Deixa eu ver se eu acho um toco, cara Ó o trambulador Soltou, galera, eu acho que vou Sei lá se dá um pingo de solda ou o que eu vou fazer Pra travar esse trambulador Nossa, sorte que tinha essa pedrinha aqui Vamos conseguir erguer o macaco, cara E vai começar a chover Brasil mesmo, dominguinha tarde Isso aí pra gravar um vídeo B.O. Aí, galera, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês Eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui, ó Tá vendo, ó Pera lá Ó Tá vendo, ó Deixa eu filmar com outra mão A mão não vai dar pra mostrar, não Mas, ó Quem manda de G3 tá ligado aqui, ó Essa pecinha aqui Eu vou ter que passar um arame aqui, ó Porque ela escapa, tá vendo, galera Acho que nem encaixou direito esse trambulador Vou tentar encaixar mais Mais certo essa peça Ela fica bem perto do chão, tá vendo? E chuva Começou a chover Mas aí, ó Pronto Tamo com marcha de novo E só vim aqui pra se lascar Porque não vai dar pra Pra gravar o vídeo Porque tá chovendo Eu acho que eu vou gravar o vídeo aqui mesmo Vai ser nesse vídeo, galera Vai ser nesse vídeo mesmo Uma eternidade depois Agora sim, galera Começando mais um videozão aqui no canal Se você não é inscrito Já se inscreva aí E hoje, galera Tá vindo... Hoje não, é hoje É hoje Tá vindo gravar um vídeo pra vocês Vocês viram aí no começo Já tivemos um imprevistozinho aqui com o gol Mas já tá resolvido já E começou a chover Na verdade choveu Não, mas deu uma garoa chata E eu vou fazer o videozão aqui mesmo Com essa visão dessas árvores aí E vai ficar bonito aqui mesmo Galera, seguinte Recebo todo dia essa pergunta lá no meu Instagram O que que você fez no gol pro gol Por causa dessa altura O que que precisa ser feito O que que teu carro tem O que que teu carro não tem Galera, seguinte Esse carro já tinha aero 18 Já era baixo já também E já tinha algumas coisas feitas E agora a gente fez mais coisas Eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês Mas eu vou falar tudo O que você precisa fazer No teu quadrado Pra andar dessa altura aqui Você quer andar dessa altura aqui Meu amigo Uma que você tem que ter Eu não vou falar A disposição Porque É, senão vamos entrar naquele assunto Ah, é fixo Não Uma que você tem que ter Paciência Vamos colocar assim Não vou falar a disposição Mas você tem que ter paciência E galera Claro que hoje em dia Tem cara que deixa A gomão aqui, ó Deixa o carro Ao extremo de baixo Mas assim No original Sem corte E pelas ruas Aqui onde que eu moro E tal Você tem que ter Paciência Cuidado Igual vocês viram No começo do vídeo Acontece imprevisto Não tem o que fazer Galera Claro que era uma coisa Que dá pra arrumar e tal Mas acontece Não tem o que fazer Não tem o que fazer Bora lá então Ó Esse carro aqui galera É suspensão De rosca slim Extra baixo Lá da Top Rodas Vou deixar o Instagram Deles aí na tela Não tem o que falar Da suspensão Tem um vídeo no canal Gravei até com meu pai A gente dando um rolê no carro E Pra vocês Vou deixar Vou deixar o link Na descrição Depois dá uma olhadinha lá Meu pai dando a opinião dele Galera Se liga A altura que tá As roscas do carro Eu já mostrei uns 3 vídeos Mas ó Tá praticamente Dá pra baixar uns 3 dedos De rosca Então é um kit Então é um kit Que é pra rodar Bem embaixo mesmo É um kit Já desenvolvido Pro carro ficar Nessa altura Galera E pra você andar Nessa altura Com o carro Você tem que fazer Mais coisas Não é só o kit Rosca O que que é Mas Então vamos lá Vamos colocar uma lista Uma lista aqui do lado Do que que precisa ser feito Erguer motor Primeira coisa que você tem que fazer Pra andar dessa altura É erguer o motor Por quê? Porque o motor é bem baixo Galera O motor aqui ó Dessa altura Olha só como que tá Do chão Tá vendo? Dá 3 dedo do carter E o agregado Que é mais baixo Dá 2 dedo agregado 2 dedo agregado do chão Tá vendo lá? Ó Desse lado Mesma coisa Esse lado aqui vai ficar Até mais baixo Porque Ó Mais 2 dedos Galera Ó Tem até um pegão Aqui bem forte Então Motor Caixa E agregado Tem que fazer Esse serviço Galera Esse carro aqui Eu não quero fazer Dá pra fazer também Que a galera tá fazendo aí Que é fazer o monobloco Que é a parte estrutural Que que faz ali Recorta Onde é original Solda mais pra cima E deixa o agregado É Na estrutura Um chama de monobloco E outros de agregado Na estrutura Mas aí ergue todo esse conjunto Mas aqui no meu caso E no caso do quadrado Se for original Dá pra erguer mais o motor Mas no turbão Não dá pra erguer mais que isso Então tipo assim Se eu erguer o agregado O motor vai ter que baixar Então o motor vai ficar Aquela mesma altura Então dá na mesma galera Não tem o que fazer Acho que isso aí Não tem o que fazer É essa altura aqui É limite Claro Dá pra desenvolver ali Colocar uma mufla menor Dá pra Dá pra até cortar o capô aqui Fazer uns negocinhos aqui Mas eu não quero fazer Essa é a altura Vai ficar assim O que eu quero fazer Agora ali na frente É chapear Pra me andar com um pouco Mais de segurança Mas na dianteira Não tem o que fazer mais galera Essa parte de erguer mecânica Erguer agregado Não tem Então Erguido mecânica Erguido caixa agregado Motor E o conjunto da frente aqui Vamos pela dianteira Que é o que mais dá trabalho Outra coisa O que você precisa fazer também Pro carro rodar Nessa altura aqui de boa Longarina galera Tem que fazer o recorte Na longarina Deixa eu ver se consigo Filmar daqui Ó Tá vendo lá a longarina feita Então tem que fazer Porque senão ela pega No semi-eixo Só a torre gravada ali galera Se liga Top demais hein Então tem que fazer A longarina Eu não queria ter feito A longarina Porque querendo ou não Tira um pouco da estrutura Do carro né galera É Negócio original Mas O nosso patrocinador aí O WM Fez lá bem reforçado Eu não gravei essa parte Porque eu não tava Na oficina no dia Até tava Mas tava bem corrido Então Foi feito ali um reforço Ficou mais reforçado Que o original Porque a longarina Do lado De lado desse carro Tinha um BOzinho ali A gente reforçou Tudo na solda Um dia que eu erguei No elevador Eu mostro melhor pra vocês A longarina Longarina é de lê Até Um pouco mais alto Que isso aí Você precisa fazer Pra livrar o semi-eixo E Outra coisa também galera Que vocês tem que fazer Pra rodar dessa altura São as bandejas slim Deixa eu ver se você pega Daqui ó Aí ó São essas bandejas aí galera Tá vendo Consegue ver Que onde o pivô Tá trabalhando aqui O pivô da torre O pivô tá alto Porque ela tem essa curva Porque se for original O original é reta Essa parte Ela é reta Ela sai daqui direto Do pivô e vai reto Fora que ela pega Na parte estrutural Então tem que colocar A bandeja slim Não tem que fazer Ah mas eu quero andar Com a bandeja original Não tem como Não tem como Dessa altura Tem que fazer isso Então Bandeja slim Vamos lá Motor Bandeja slim Longarina Claro que vocês vão precisar Da suspensão E se você quiser andar No conforto Andar top É top rodas galera Colocou a suspensão Na top rodas Já vem o kitzão Pronto na tua casa Com a suspensão de rosca Você consegue fazer A regulagem Às vezes você troca de roda Quer andar mais alto Quer andar mais baixo Com a suspensão de rosca Você consegue fazer isso aí Tá Agora que entra o segredo Da dianteira do quadrado galera Ó Vou colocar aqui Vamos ver se vocês vão entender O que aconteceu Nesse Nesse cofre aqui Não filmei essa parte galera Porque foi bem corrido Foi bem trabalhoso até A gente estava em cima do laço O carro precisava ficar pronto Na Sexta-feira E eu terminei esse serviço Na quinta-feira À tarde já Então tipo assim Foi bem corrido Não deu para me gravar Mas é o que Isso aqui galera Ó Essa bolha aqui ó Tá vendo Eu até falei já Num outro vídeo Que eu quero dar um acabamento melhor Nessa parte Que eu pintei meio Nas pressas lá Mas Essa parte aqui Para quem não lembra Vou colocar uma foto De como é original Ele tem um buraco aqui Que é o buraco do filtro Quando o carro é SHT Então Você precisa Ou se você quiser Cortar aqui Ou você faz Igual eu fiz Eu cheguei a esquentar Isso aqui De ficar vermelho Galera Vermelhar tudão aqui E vir rebatendo Essa parte aqui Porque a roda Apesar de ser tala seis Mas a roda Passa bem pertinho A hora que você vira Para você andar de boa Vai de boa Mas quando você vira Ela pega nessa parte aqui Então Só foi rebatido aqui E alongar O resto galera É só a magia Do 165-35 E as rodas Estala seis O resto não tem segredo Na dianteira É só baixar E tchau Obrigado Ah E outra coisa também Offset de roda Se liga o tanto Que essa roda Está para dentro Essa dianteira Então consigo virar De boa Consigo esterçar o carro Bem tranquilo Que não pega em nada E se você precisar De pneu e roda Patrocinador oficial Aqui do canal também Camp Auto Center Foi eles que reformaram As gomão aí Ficaram zero galera Olha o brilho Que tem essas rodas E olha o quanto Elas acendem Tanto nas fotos E quanto nos vídeos Ficou zero as rodas galera Zero zero De verdade Então a dianteira galera O segredo Está naquela bolha Claro Ah não quero cortar Beleza Não quero cortar Não quero rebater Quero deixar original Dá para usar Você não vai conseguir Esterçar E vai dar uma pegadinha De leve Vai dar uma pegada Não tem o que fazer Mas É isso aí Que você precisa fazer Para a dianteira Rodar Desse jeito aí Agora vamos para a parte Traseira galera Parte traseira Tem um segredo Tem um segredo para rodar Dessa altura aqui Eu não posso falar Nesse vídeo Porque Eu até acabei esquecendo De perguntar lá para o WM Se eu poderia falar Num vídeo Ou dar essa receita Da traseira Mas o carro tem o que Na traseira Traseira é simples A suspensão a rosca Vocês sabem Deixa eu até dar um zoom Ali dentro Ó Suspensão Olha só galera Para vocês verem Eu nem tinha visto A altura que estava Praticamente está toda erguida E ó Praticamente está toda erguida A suspensão E está engolindo roda Está vendo Então esse é o kit extra baixo Galera Esse kit aqui É só para quem quer Rodar baixo mesmo Então você vai lá no site Lá Vai procurar Eu quero extra baixo Porque eu quero que o carro Rode bem baixo Vai rodar baixo Vai rodar baixo Isso aí o nome já fala Extra baixo Porque ele anda no extremo mesmo Então Suspensão Tem que ter E a traseira tem a ponta de eixo Tem a ponta de eixo Para quem não sabe Vou colocar uma foto Também A ponta de eixo Ela ergue a roda Para cima Como se fosse um Um caos Para a roda ficar mais em cima E o eixo trabalha mais embaixo A ponta de eixo Tem que fazer Outra que você vai livrar Também essa parte aqui Essa parte do eixo aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar Essa parte aqui galera Está vendo Porque daí você atrasa O eixo baixa mais para baixo E você ergue a roda Eu soubeu ruim De explicar essas partes Mas Vocês entenderam Na foto também Vocês vão conseguir entender E daí tem um segredinho Na traseira Para o carro rodar Dessa altura aí Mas Aqui também é o limite galera Não tem como rodar Mais baixo que isso aqui Até dá para rodar Eu vou até postar uma foto De como que o carro Foi para a balneária Por quê? Porque tinha o peso De duas pessoas Duas pessoas dentro do carro Mais o tanque cheio E mais o amortecimento Mas para rodar Mas para rodar liso Liso Sem pegar nada É essa altura aí do quadrado Não tem o que fazer Mas Vamos colocar ali Pega a borda da roda Mais a diferença do pneu Nada nada Ali uns três dedos Quatro dedos Quando o carro está andando Que fica para dentro Claro que a frente Nem se compara A frente é top Eu gosto do carro Um pouco mais inclinado Não gosto do carro Retinho E também nem uma traseira Mais baixa que a dianteira Porque eu curto a dianteira Mais baixa Eu sempre falei nos vídeos Isso aí Eu acho da hora A dianteira um pouquinho Mais empicada Ainda mais que o carro é turbo Claro que dessa altura Não dá para acelerar Tudo que dá E eu vou fazer um vídeo Ainda acelerando Com esse carro Acelerando tudão mesmo Vamos ver o que dá Vamos ver o que Claro que homocinética E caixa Está sujeito a quebrar A qualquer hora Mas Dá para acelerar Dessa altura Vocês vão ver no vídeo Que eu vou soltar No canal Dá para rodar Dá para acelerar Claro que não é a mesma coisa De 15 e 13 Mas vai embora galera Dá para curtir Tanto baixo Quanto turbão Beleza? Galera Eu não consegui finalizar Esse vídeo Eu acho que eu perdi O arquivo Mas não faltou nada A explicação Do que precisa rodar Dessa altura Que vocês viram no vídeo Qualquer dúvida Me chama lá no Instagram Também Que a gente troca uma ideia Mas eu coloquei aqui Vou deixar no final Aqui a lista De tudo O que você precisa fazer Para o carro rodar Daquela altura Claro galera Se precisar Andar um pouquinho Mais baixo que isso Ou para rodar Sem encostar em nada 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 Tem que cortar o carro Tem que fazer as caixas de roda Mas se você quer baixar Tudo que dá Sem fazer isso Essa é a altura Que dá para chegar Beleza? Então já se inscreve no canal Que todo dia tem vídeo novo E até o próximo vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo